Olá galerinha! Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi galerinha! E o meu pai. Olá galerinha! E hoje, como vocês se pediram muito, a gente vai fazer o desafio do... Bola de chiclete! E quem faz a maior bola de chiclete, galerinha? No primeiro vídeo eu ganhei. Sim senhor, eu ganhei, eu fiz a maior bola de chiclete. E vocês pediram muito, muito, muito uma revanche pra ver quem ia fazer de novo a maior bola de chiclete. Com certeza eu vou ganhar de novo. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal. Então bora lá! Galerinha, lembrando que semana que vem vai ter uma semana inteirinha de vídeos com o papai, foi na semana do dia dos pais. E nós estamos em VEDA, então vídeo todos os dias nesse mês de agosto, às seis e meia da noite. Corre pra cá, né Duda? Que tem cada vídeo mais legal que o outro. Sim. Galerinha, a gente tem dez chicletes aqui, pode pegar quantos chicletes você quiser. O papai da Duda comprou chiclete tudo misturado, tem babalú de morango, babalú de tutti-frutti, e uns big, alguma coisa aqui. Não, eu posso pegar com o papai? Big Big, pode. Big Big, 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 big. Isso, então vamos lá, eu vou começar com o Big Big. Vamos, rápido, porque eu quero ganhar, rápido. Big Big. Hum, é gostoso? Não, é horrível Big Big. Não é nada. Não é ruim. Big Big é bonzão. Ah, eu tô com uma aqui, rosinha, Big Big, algodão doce. O meu, eu me dei muito bem. Peguei logo o açúcar. Aço é da sorte. Ó, pra mim, gostinho. Algodão doce, olha mãe. Ainda tudo colorido. Ó, o Big Big de uva. Ai, mãe, com... Pai, qual que tu comeu? Muito ruim. A mãe pegou o de uva, eu o de tutti-frutti, mas, gente... O chiclete antigamente, Big Big. Gente, lembrando... Pegar um babalú pra ajudar a melhorar um pouquinho o gosto. Lembrando que eu não sei fazer bala de chiclete, tá? Por isso que a mãe e o pai estão fazendo. E eu vou ganhar. É de tutti-frutti o desse aqui. É? É. Ah, então o pai... Ai! Então, pai, deu bem. A mãe pegou uva. Olha, eu peguei dois chicletes. Um babalú e um big big. Ô, pai, para de ficar tocando música e come! E o big big vem com o negocinho, ó. Amo você! Deixa eu ver. Não, que bom, pai. Você vai com uma baguninha diferente? Gente. Eu não sabia quantos pedaços. Não te daria. O Big Big é muito pequeno. Então, ninguém tá com nenhum ponto 0 a 0 Duro pra caramba O que? Mistura o chiclete fica durão Big 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 é duro? Eu tô sentindo o cheiro Eu tô sentindo o cheiro de alguma fruta Eu vou provar o meu A mãe quase me complica Vamos lá, vamos abrir meu Big Big Por enquanto eu tô ganhando Minhas bolas são maiores Faz mais uma, posso ganhar, caramba É quem fizer a maior bola, pode fazer 50 bolas Mas quando eu fizer a maior, eu vou ganhar Olha, gente Olha meu Big Big Olha Depois você dá um pouco na edição Olha que fofo Ô mãe, olha meu Big Big Caraca Caraca Foi maior Não foi Foi, sim Foi, Fabinho Já tô ganhando Dizioso Eu sempre ganho, mas me roubam Se inscreva no canal do Fabinho Se inscreva no canal do Fabinho Que é super legal O Fabinho Ferrão Vai tá aqui na descrição Que ele agora tá por trás do canal E ele botou um aparelho muito diferente, galera Nos dentes Vai lá pra vocês verem o aparelho dele Ó, pai Vai lá pra vocês verem o aparelho Do que água? Meu Deus Coitado Do que água? Do que água? Caraca A minha foi maior A minha foi maior Não, não é desportada Tá desportada Eu vou pedir a Camille pra editar Ah, porque a Roberta eu disse Tira a bola que eu faço maior Mãe Mãe O cheiro pelo menos tá bom Mãe, pode fazer Caraca Eu pensei que esclarei a cara dela Mané Que enquanto a gente faz a maior bola de todas Hum? Que enquanto a gente faz a maior bola de todas Agora a minha já foi maior Se liga agora Vai Uh, que bola Tá difícil, hein? Primeiro desafio Minhas bolas arrebentaram É o Big Big que deve ser ruim É, achei que o Big Big é ruim Galerinha, põe aqui nos comentários Se você consegue fazer uma bola bem grandona Não Não Ô, 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 pai É uma pena que estoura Mas, ganhando Põe a mão assim Porque ela tem que achar Aqui, ó Você, você deveria comprar Seis babam unha Quatro Big Big Eu tô ganhando Galerinha, eu acho que eu ganhei Eu consegui fazer a maior bola Mas, no vídeo anterior Que vai estar aqui em cima dos cards A minha bola ficou muito maior Eu acho que esse chiclete Big Big Que não ajuda a gente Não ajuda a gente a fazer bola Ele é muito ruim Sim Mas, foi isso Eu ganhei Ele perdeu de novo Então, galerinha Eu ganhei o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal E tchau Ah, também não se esquece Siga nas redes sociais Ficando no início do vídeo E na caixa de decisão do vídeo Um super beijo para todos vocês Que assistem a Duda E tchau, tchau Até os próximos vídeos Até amanhã, galerinha Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura